Três direções que vão fazer você abrir os olhos e identificar se existe feitiçaria contra a tua vida sentimental ou contra o seu relacionamento Você irá perceber se existe de fato ou não E se existir, hoje, por meio da nossa oração, cairá por terra Essa feitiçaria, essa amarração, hoje será desfeita Viu? Bom, Fábio, existem sinais? Sim O mundo espiritual dá sinal no natural O mundo espiritual dá sinal no natural Existem sinais muito claros, existem sinais muito claros de que uma pessoa está sendo atacada espiritualmente E o erro de muita gente, sabe qual que é? É pensar que basta ter fé Basta orar para se livrar de ataques da oposição Isso é engano, viu? É um engano O inimigo, ele vem contra aquele que foi marcado para viver vitórias Ele vem contra os escolhidos de Deus E você é escolhido de Deus Porque você carrega dentro de você uma luz imensa O inimigo é da escuridão E qual é o objetivo daquele que vive na escuridão? Apagar a luz da pessoa Mas isso ele não vai conseguir Você está me ouvindo? Você tem uma luz muito grande, forte e intensa dentro de você E ninguém vai apagar essa luz Ninguém Porque Deus diz que tem promessa na tua vida A Bíblia diz ali em 1 João, capítulo 5, verso 8 O seguinte Para isto se manifestou o Filho de Deus Para destruir as obras do diabo Ou seja, Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo E como é que Jesus se manifesta na nossa vida? A Bíblia diz que Ele nos deu poder e autoridade Para pisarmos em serpentes e escorpiões Então, hoje vamos orar Para que a gente pise de verdade em serpentes e escorpiões Esse mal sairá da sua casa, da sua família, do seu casamento Se existir porventura alguma maldição, alguma feitiçaria, bruxaria A amarração Tudo isso será desfeito hoje Com o poder da nossa oração Se você, de repente Está enfrentando essa oposição na tua vida Vai cair para o terra Mas eu vou te passar, então, três direções Para você abrir os seus olhos E ver se está, de fato, enfrentando Algum tipo de trabalho do inimigo No seu relacionamento Se tiver, eu quero que você ore comigo Porque toda ação do inimigo hoje será repreendida Ele vai ser derrotado pelo poder da oração Você crê? Não crê? Olha, o objetivo do inimigo é destruir a vida da pessoa O trabalho do inimigo é esse Matar, roubar, destruir Tirar a paz Você, hoje, verá de fato e verdade A ação de Deus na tua vida Ele vai pisar Vai massacrar Fará cair por terra Vai desfazer toda essa obra Que esteja aí tentando separar vocês Viu? E eu quero que você preste atenção Se existe ou não Algum tipo de maldade No seu relacionamento Em cima do seu casamento Contra a tua vida sentimental O primeiro sinal de que existe feitiçaria Contra um relacionamento Que existe inveja, olho gordo É a perda da vontade De um se relacionar com o outro É a perda da vontade De um se relacionar com o outro Ou Estar perto do outro É por isso que as pessoas sonham Com o ex-namorado É por isso que as pessoas sonham Com o ex-marido A pessoa já está em outra vida Já casou de novo Já está em um novo relacionamento E ainda continua sonhando Sabe por quê? Há pessoas que não aceitam até hoje Essa relação em que você está Não aceitam ter perdido você Ou Não aceitam Terem perdido a pessoa Que está com você Sabia? É o espírito da inveja Operando contra vocês E a primeira coisa Que o diabo faz exatamente isso Colocar é afastamento Estranhamento Esfriamento Eu vou te revelar um outro sinal Quando a pessoa está sendo atacada Pelo espírito da inveja Toro gordo Começa a aparecer nela Enfermidades na pele Principalmente Algum tipo de dermatite Sabe que a inveja está Muito grande Pesada A segunda direção Que eu vou te dar Eu quero que você preste atenção Porque eu te passei A primeira direção Esse estranhamento Esse afastamento A pessoa inclusive Depois de um tempo Passa a dormir em outro lugar Não no quarto Mas em outro quarto Ou na sala Então O primeiro sinal É o inimigo Querendo desconectar vocês Afastar vocês Viu? Inclusive Eu vou passar aqui Mais os dois sinais E se você perceber Que um deles Se identifica com você Eu quero que você Coloque o seu nome aqui Nos comentários Esse vídeo Só o primeiro nome E na sequência O nome do seu parceiro Ou da sua parceira Porque hoje eu vou orar Por vocês E esse mal Cairá por terra Então coloca já aqui O segundo sinal De que a pessoa Está sendo atacada Pelo espírito de inveja De feitiçaria De amarração A pessoa não sente Alegria de estar em casa Ela não tem mais alegria De curtir os momentos A dois Os momentos em família Como curti antes A pessoa no trabalho Ela conversa com todo mundo Ela sorri Agora basta pisar em casa Que ela muda completamente Muda completamente E quando está por perto Não dá atenção Não dá atenção Ou fica vendo TV Fica mexendo no celular Ou dorme Isso sem falar Que ela faz de tudo Para não estar em casa Inventar sempre Algo para fazer Uma atividade Uma desculpa Se você detente Está vivendo isso Coloque o seu nome No comentário Sobre o meu nome E na frente O nome do seu parceiro Para eu orar Para você O terceiro sinal O terceiro sinal Por coisas bobas Pequenas Banais A pessoa Estoura Basta uma pergunta Ela explode Basta um comentário Ela já é grossa O inimigo Já atacou os nervos Da pessoa Muitas vezes Ela diz Palavrões Dentro de casa Não pode Não pode Às vezes Palavras Com a intenção De te machucar De te ferir De fazer você Sentir mal Não pode É o espírito Que está ali Tentando desconectar Você de uma vez É o espírito Que está Nessa pessoa Já Para perturbá-la E parece que ela Não tem consciência Do que está acontecendo Parece que ela Não vê a realidade Esses três Sinais Se estiver acontecendo Com você No seu relacionamento Coloca o seu nome Aqui por favor Essa pessoa Inclusive Ela começa a falar Observe Muito A palavra Diabo Capeta Inimigo Satanás Nunca falou E agora Sempre fala Escute Se você tem percebido Um desses sinais Ou de repente Até os três Coloca o seu nome Sobre o nome Nessa pessoa Eu vou orar por vocês Eu quero hoje Fazer uma noção Muito forte Deus irá transformar Toda maldição Em tua vida Em bênção Se existe alguma coisa Do mal Sobre vocês Isso hoje Será quebrado Todas as amarras Nessa área Serão quebradas Cairão por terra Viu? Se você ainda não deixou O seu like Se eu gostei Se eu curtir esse vídeo Faça isso Deixa agora É assim que é Nossa oração liberada Para poder abençoar E atingir mais pessoas ainda É a gente jovem Que está me ouvindo também É O namoro Não é mais aquelas coisas Não é isso? O noivado Pois é Vai tudo cair por terra Esse cenário vai mudar Tenha certeza disso Viu? Eu vou agora estender a mão Em sua direção No levantar da minha mão O rebuliço de Deus Começa em tua vida Senhor Deus Pai Poderoso O Senhor revelou Meu coração hoje Deus Pessoas que estão sofrendo Ataques Na área sentimental Na vida sentimental Então Eu venho pedir hoje Deus Sobre o casamento Dessa pessoa O noivado dela O namoro Oh Deus A tua palavra diz Que o Senhor quebra a seta Despedaça a lança Que o Senhor Meu Pai É o Deus que liberta Então neste momento de oração Olha quantos filhos e filhas Estão orando comigo São pessoas diferentes Porque são ungidas Escolhidas Especiais Mas estão enfrentando Levantes Estão enfrentando Levantes São pessoas que deixaram Tudo de lado Para receber hoje Esta oração E precisam Da tua libertação Do teu livramento Pai Eu quero então pedir Neste momento Onde houver uma pessoa Agora Meu Deus Ouvindo a minha voz Que junto com a minha voz Chegue o teu Santo Espírito Pai Chegue o teu agir Chegue o teu trabalhar Meu Deus Chegue o teu poder A tua unção Libertando essa vida De todas as amarras Que todos os grilhões Senhor Venham ser quebrados Que toda maldição Da vida sentimental Dessa pessoa Que agora Está me ouvindo Oh Deus Seja nesse instante Quebrada Que toda maldição Em cima do parceiro Da parceira Seja quebrada Caia por terra Bata em retirada Deus A maldição Que impede Esses dois Serem felizes Pai Com toda autoridade No nome de Jesus Cancele agora Meu Deus Eu peço Cancele agora Toda ação contrária Na vida dessa pessoa Na vida do companheiro Da companheira Nesse casamento Nesse noivado Nesse namoro Senhor Eu reprendo Meu Deus Toda força contrária Que seja querendo Separar esse casal Tudo aquilo Que está tentando Desmanchar Essa família Senhor Separar esses dois Em nome de Jesus Que todo laço De inferno Seja agora Cortado Que toda obra Do mal Seja desfeita Que todo mal Olhado Que toda inveja Sobre esse casamento Caia agora Por terra Proteja esse casal Senhor Essa família Esse relacionamento Pelo fogo Do Espírito Santo Em nome de Jesus Ore comigo assim Pai nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos ai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós Perdoamos a quem Nos tem ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Pois teu reino Poder A honra e a glória Hoje, amanhã E para todos Sempre você diz Amém Você diz Graças a Deus Respira e toma Aposta a sua bênção Do seu milagre Da sua vitória Isso Deus é contigo Eu tenho certeza Que com o poder Da oração De hoje Tudo que está impedindo Vocês serem felizes Acaba De cair pro terra E você perceberá De fato e verdade Muita mudança Acontecer na tua vida Se você puder Volte esse vídeo E faça outra vez E receba outra vez Essa oração Viu? Eu quero que você não quebre também O seu propósito Faça essa bênção De chegar até sete pessoas Copie o link M para sete Dos seus amigos Pelo WhatsApp Pelo Facebook Amém? Que Deus te guarde E proteja E abençoe De modo tremendo E poderoso Que Deus te abençoe